Nós somos os Inevitáveis, estamos retornando aí junto com a Champions League. Champions voltou e a gente voltou também, hein? Top! Vamos falar um pouquinho aí dos jogos que rolaram essa semana, do que tá por vir, né? Vamos tomar uma pincelada aí nos jogos da primeira rodada, hein? Top! O Liverpool... Isso! Ontem, né? A gente tá gravando um vídeo hoje, dia 17. Ontem, dia 16, teve RB Leipzig e Liverpool. Conta aí pra gente o que foi esse jogo. Mano, o Liverpool em si foi um jogo meio trucado, né? Porque posse de bola praticamente foi idêntica. Os dois, o Liverpool com 52% de média de posse de bola, o Leipzig, 48%. E o Liverpool carimbou dois, né? Em três chutes a gol, acertou o mesmo, né? Foi eficiente. Exatamente. Com certeza, adquiriu uma boa vantagem. Tudo bem que o campo é neutro, né? O campo foi neutro. Sim. É, como sempre, né? Quem marcou foi Salah e Mané. Cara, se esses dois saírem, o Liverpool não tem grandes dificuldades. É um ataque, né? Tá enrolado, né? Tá enrolado. Mas, e aí? Você acha que passa quem? Liverpool ou Leipzig? Apesar, né, da vantagem do Liverpool? É, o Liverpool vai estar em casa, né, meu? Aí a situação muda. Eu acho que o Liverpool em casa cresce. Mas, pelo menos, o empate ele consegue. Pra mim, o Liverpool mantém o empate ali, porque o jogo, com certeza, vai ser trocado. Mas, por conta da pontuação que ele fez em casa, ele leva. Você, o que você acha? O Liverpool tem empate, 0x0. Chorado ainda. O Leipzig tem um bom time, né? Tem o Pamecano aí, que já, por um acaso, já foi comprado pelo Bayern de Munique, né? E acredito que o Liverpool deve ganhar aí de 1x0. Não deve ser uma diferença tão grande de gols. É, não deve ser uma diferença tão grande de gols, não. É, esse jogo de volta aí vai ser com o Cala. Isso. E a grande surpresa, pra mim, pelo menos, foi o jogo do PSG com o Barcelona. Jogaço. E, isso, foi, o jogo foi lá em Barcelona. Sim. E, pra surpresa de alguns, ou de quase ninguém, sei lá, o Barcelona, mais uma vez, tomou a goleada. E, dessa vez, foi o pior, né? Foi em casa. Exatamente. E muitos cogitam que, praticamente, vai ser decretado a saída do Messi. E o Messi, depois dessa, ele não permanece, não, mano. O que você acha? Então, inclusive, a torcida do Barcelona começou a hostilizar lá o Walkie Life, né? Os mandatários do PSG começaram a xingar ele nas redes sociais aí, porque acreditam já que tá tudo certo pra ele ir pro Paris Saint-Germain, né? Então, veremos cenas aí nos próximos capítulos que, talvez, a torcida do Barcelona não goste muito. É, e quem cresceu no jogo e brilhou, né? Foi o Bapê. Com certeza aí, ele mesmo se admitiu o sucessor da era do Messi, do Cristiano Ronaldo, né? Exato. E creio que, esse ano, ele vai ganhar. É, esse ano promete, né, meu? Ele meteu três, falando do jogo em si, ele meteu três gols, morreu pra caramba. Levou a bola pra casa, mano. Exato. A bola do jogo foi dele. Jogou pra caramba, então, acredito que ele colocou o PSG nas costas aí, né? Mesmo sem o Neymar. E, assim, as últimas eliminações, o que tá deixando o torcedor do Barcelona preocupado é que, assim, as últimas eliminações, tanto pra Roma, tanto como foi pro Liverpool, e o Bayern de Munique, né? Nossa, o Bayern foi um show. Esses últimos oito a dois, e a torcida, eu acho que não esperava tomar quatro, assim, e logo em casa, né? Então, eu acho que o torcedor do Barcelona já começa a olhar, tipo, com um pouco de preocupação. Aí tem esse lance da saída do Messi também, mas vamos ver o que que vai rolar aí, né? É, então, e tanto é que o PSG em si cresceu de tal forma que, acho que nem os próprios italianos esperavam isso do PSG. Os franceses, né? É, desculpa. Pode crer, os franceses. Exatamente. Como eu disse, né? Os franceses. Os franceses. Eles não esperavam isso do... Que o PSG ia crescer de tal forma e sem o Neymar, né? Que muitos até mencionam que, sem o Neymar, o PSG é mais cirúrgico. É menos firula e mais ação. É, meu. Eu, particularmente, gosto pra caramba do Neymar. Só que, pro sistema coletivo, às vezes o time acaba jogando muito pra ele e joga menos coletivamente. Não tô falando que o Neymar seja ruim, não tô dizendo que ele é ruim. Mas tô dizendo que o funcionamento do time, agora com o Pochettino, né? Sim. Aí o Thomas Tuchel e entrou o Pochettino. Acredito que o sistema coletivo do time funciona melhor sem o Neymar. Sim. Então, aí fica nessa dúvida, né? Coloca o Neymar e você joga a responsa nas costas dele? Ou tira o Neymar e coloca o time pra funcionar no coletivo? Mas acredito que qualquer time gostaria de ter o Neymar, né? Ah, com certeza, né? Com certeza. E resultado aí pra esse jogo de volta aí? Cara, o jogo de volta provavelmente com o Neymar, né? Acredito que já vai ter o Neymar. Já vai estar voltando de conclusão. Pra quem não sabe, ele tava confundido. Acredito que vai ser uns, sei lá, 2x2, 3x3. Mas vai ser muito imprevisível, cara. Muito imprevisível. Você acha que vai ser quanto? Cara, pro Barcelona é difícil lembrar do reviravolta que o Barcelona fez. Ele já tomou reviravolta. Agora fazer faz tempo. É, foi no 6x1, né? É, então faz muito tempo. E foi contra o próprio PSG, né? Sim. E a questão é que o sistema defensivo do Barcelona tá muito frágil. E o PSG, o ataque do PSG tá muito bom. Com certeza. É, eu achei até... Eu cheguei até a comentar que você vê o Paris Saint-Germain enfiando 4 no Barcelona, você vê a fragilidade do sistema defensivo do Barcelona. É. É muito frágil. Tá ruim. Eles tão tendo problema no sistema defensivo e vamos aguardar esse segundo jogo aí, né? É, mas você tá só enrolando e não falou resultado. Acho que 2x0 o PSG. Matando. É, ninguém tá botando fé no Barcelona. É, meu. Nós somos fãs do Messi, pra falar a verdade. Sim, sim. Messi não tá tendo um time muito competitivo, não. Sim. E hoje teve Juventus e Porto, né? Porto e Juventus, no caso. E a Juventus, incrivelmente, tomou 2x1, velho. Meu, o... Incrivelmente é que o Porto, ele nunca venceu a Juventus em... Em jogos de competições europeias, né? E agora ele conseguiu um bom resultado, cara. Um bom resultado em casa. Sim. Consequentemente, a Juve também, que tá tendo grandes problemas aí no sistema defensivo. Eles têm bastante desfalques. Sim. Pro Queline, né? Ele acabou contundindo também. Entregou a faixa de capitão desse jogo, ele contundiu. E de contusões, eles têm de bala, tem Arthur, tem o quadrado também, tá contundido. É muita gente machucada, né? Muita gente, então. Aí acaba desfocando. Aí o time começa a ficar dependendo dos substitutos e eles não estão conseguindo substituir a altura, né? Principalmente naquilo que não é campeonatinho italiano agora. É, agora sim. E assim, o pai não conseguiu resolver hoje, né? Ah, meu, é porque o Porto tem uma defesa que, sinceramente, nos bons tempos aí de Corinthians, é aquela defesa bem fechada. O Pirlo tinha comentado também na coletiva que ele deu no dia anterior que ia ser difícil passar pela defesa dos caras, entendeu? Ele já estava prevendo isso daí, mas o problema é que o ataque não foi muito eficiente. E o primeiro tempo da Juventus foi completamente apagado, cara. Demais, demais. Mas o Porto soube aproveitar as oportunidades, né? Teve uma recuada de bola lá, uma lambança no primeiro minuto, que aí deu uma desestabilizada no time. É, o Chesney e a defesa não estavam se entendendo hoje. Os caras estavam no filme, velho. Esse lance de querer sair tocando não é pra qualquer time. É, então. Tem time aí que consegue, mas tem uns times que nem... não dá, velho. Tem que rifar. Tudo bem que é jogamento, mas Champions League é imprevisível. Nas oitavas de finais também, as oitavas de finais é crucial, cara. Porque os times grandes estão caindo tudo nas oitavas. Já foi comprovado aí nas Champions passadas. Eles caíram nas oitavas. Exato. E olha que era 1x0 o resultado. O resultado foi de 1x0 e agora é 2, né? Mas vamos ver. Quanto você acha que vai ser lá em Juventus? O jogo foi lá em Porto, né? Agora lá em Juventus. Eu sei que é Turim, gente. Eu sei que é Turim, né? Eu sei. Quanto você acha que vai ser lá em Juventus? Eu acho que o Porto se perder, cara, vai ser difícil. Eu acho que vai ser 1x1. 1x1. Eu acho que o pai decide. Eu acho que vai ser 2x0. 2x0 de Cristiano Ronaldo na volta. É. O bom é que eles fizeram 1x0. Fizeram 1x0 fora de casa. Já ajuda. Mas se eles tivessem tomado 1x0 aí, ia complicar mais. É que o resultado tá em aberto. Os jogos de hoje em Porto, o resultado tá em aberto. E vamos ver se ele não só acorda pro jogo depois dos 20 de segundo tempo, né? Que ele foi nessa rodada aí. Eles só acordaram depois. Exatamente. Aí, aí, complica. Pra correr atrás do resultado, é... É que, assim, quem tem Cristiano Ronaldo no time, nunca pode desacreditar, né? É, e o Porto, eles estão com a faca e o queijo na mão, cara. Eles vão vir com a proposta do contra-ataque. Porque ele é um time defensivo que consegue entrar na mente do adversário. E como tá todo mundo pendurado do time da Juve, que levaram o cartão amarelo até se bobear, o massagista levou o amarelo. Aí vai ficar complicado. Tá todo mundo pendurado. É verdade. É verdade. Aí, vai ser... Vai ser o devido morte pra Juve. Top. Agora vamos mudar pro último jogo dessa rodada aqui, que foi Sevilha e Dortmund. Foi um jogaço, mano. Eu achei que foi um jogaço. O nosso menino, mais uma vez, acabou com o jogo, né? O Halleck. É, o cara, sinceramente, disparou na itineria, né? Ele carimbou dois desse jogo. Já tá com oito gols aí. Isso. Ele tem, se não me engano, ele tem 18 gols em 13 jogos, mano. Já vai... Se ele não se tornou, ele já vai se tornar o maior artilheiro da história do Borussia Dortmund na Champions League, velho. O moleque é monstro demais. O moleque é cada nova, né, meus? Os caras vêm comendo a bola. Teve o golaço, golaço, cara, do Pahou. E, meu... Colocada. Colocada coisa linda na coruja. Tudo bem que o Sevilha também reagiu, né? Sim, entrou o Luke de Jong, né, no segundo tempo. Aos 84 ele conseguiu marcar e diminuir essa vantagem aí do Borussia. Exato. Sevilha em casa, eles abriram o placar, mas acabou sendo surpreendido aí pela máquina, né? O Cometa Haaland, né? O Cometa Haaland, é, monstro. Foi pra cima, foi um ótimo resultado aí, né? Porque fora de casa, é, os caras, os caras representam. É, monstro demais, velho. Mas e aí, você acha que vai ser quanto o jogo de volta? Cara, o jogo de volta, com certeza o Borussia leva, velho. O Sevilha não vai conseguir, não. Tudo bem que o Sevilha cresceu nos finais, nos minutos finais, foi jogaço. O Sevilha quase empatou. Teve um lance de falta lá que o goleiro fez milagre, mano. O goleiro do Borussia fez milagre, né? Sim. Mas em si, eu acho que o Borussia leva. Vai ser 1x0 o Borussia, 1x0. É que assim, são duas equipes que não sabem jogar pra trás, né? Eles sabem, obviamente, se defender, mas não são aquelas equipes que prezam por se defender. São duas equipes que jogam pra cima, sempre pensando no ataque. Então, tipo, eu já sabia que ia ser jogo de muitos gols. Fica aberto, o jogo fica aberto, ficou jogo bonito. Aí, acredito que no segundo jogo não vai ser diferente, né? O Borussia se perder por uma diferença de dois gols, tá eliminado. E, por consequência, o Sevilha tem que ganhar o jogo também, senão tá eliminado. Então, vai ser as duas equipes atacando o tempo inteiro e acredito que seja aí 2x1, 3x2 de novo. Só que não sei pra que lado. É, em si... Tá em cima do muro, né? Tá aí. Porque o Borussia em casa, cara, é difícil. Difícil seria não fazer gol. Isso daí é certeza, mano. Ele vai pro placar, mas vai ficar aqui no esquema. Vai ficar o jogo aberto. Vai ser o mesmo esquema do jogo. A Juve também vai deixar o jogo em aberto, vai ter que atacar. Mas o ruim é que o Porto é defensivo. Aí o Porto vai ter a vantagem total do contra-ataque. Aí, pra Juve, eu creio que tá mais complicado. Mas o jogo do Sevilha realmente tá mais em aberto. Sim. Acho que é o jogo mais em aberto aí que tem, né? É, exatamente. Na rodada. A próxima rodada vai ser em março, né? Sim. Teremos os próximos jogos aí em março. E o próximo jogo da rodada vai ser no dia 23, Lázio e Bayern. E Atlético de Madrid e Chelsea. Campo neutro. Lázio e Bayern, com certeza, acho que Bayern carimba aí, né? Sim. É que assim, do outro lado, por mais que o Bayern seja um super time, e tem o Imobile, né, que tá em grande base, na Lázio. Então, é ruim você prever o que esses artilheiros de hoje vão fazer, né? É. E o cara sabe fazer gol, meu. O Imobile é... O cara é fazedor de gol. Mas, por outro lado, tem o Bayern, que é uma máquina, né? É. Então, acredito que o Bayern leva isso aí. E Atlético de Madrid e Chelsea, você acha que quem leva? Acho que o Atlético de Madrid surpreende o Chelsea, cara. Você acha? Eu acho. Dependendo, vai ser aquele jogo de 2x1, diferença máxima de um gol. A não ser que, né, dê um Barcelona da vida aí, né? É, não, mas acho que não. Não vai ser. Acho difícil. Vai ser um jogo de diferença de um gol. Acho difícil também. É. É... Aí teremos Manchester City, Borussia Mönchengladbach e Atalanta e Real Madrid. O City, grande fase, né? O City é favorito. Ele entra já com... Favoritismo aí, pra... Isso. Olha o resultado. Tá na ponta do campeonato inglês, o Borussia Mönchengladbach também em grande fase. Atalanta, sim, o Gasperini tentando arrumar de qualquer forma o Papo Gomes, né, que foi com o Sevilha. Sim, mas o Real Madrid também não tá na boa fase, né, meu? Não, o Real Madrid tá horrível. Então, os times espanhóis, tanto o Real como o Barça, tá... O Real tá uma draga. Tá esquisito demais. O Zidane continua insistindo no Lucas Vazquez, né, tipo, ele tem algumas escolhas que nem ele sabe. É o Tite, né, meu? É o Tite. É o Tite. Morre com o jogador. Aí fica nisso, ele fica apostando no cara, aposta, aposta, aposta e vai morrer abraçado com alguns jogadores do Real Madrid que não tão mais rendendo, né, ou que nunca renderam o esperado, né? Caso de Lucas Vazquez e Lucas Vazquez. Já deu pra ver que eu gosto do Lucas Vazquez, né? É, exatamente. E, galera, a gente tá com esse novo formato de vídeo por conta do negócio aí que tá acontecendo no mundo, né? A não ser que você viva em Nárnia, você não tá sabendo que tudo tá acontecendo no mundo. A gente não pode falar pra o YouTube não derrubar o vídeo. Exatamente. A gente não pode falar o nome do negócio. Mas se você gostou desse formato de vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações aí e comenta aí no vídeo, manda pro seu amigo que gosta de futebol europeu. A gente vai fazer muita coisa de brasileirão também, né, mano? Vamos seguir junto aí acompanhando os campeonatos aí, que agora é a nova temporada, né? Essa temporada 2020 foi meio esquisita, mas essa 2021 aí nós vamos ir de cabeça aí, e vamos acompanhar o jogo é jogo aí com vocês. Beleza, galera? É nóis. Tamo junto. Valeu, hein? É nóis. Um abraço. Falou.